Vamos agora ouvir o recado do Paiva, o Paiva que é do Sindicato dos Bancários da cidade de Piracicaba, que é o Sindibã, Piracicaba e região. Ele traz um recado muito importante para você que é um colaborador e trabalha nos bancos, atendendo toda a população. Presta atenção. Olá, eu sou o Paiva aqui do Sindicato dos Bancários, do nosso Sindibã. Quero conversar um pouquinho hoje sobre a participação nos lucros e resultados. Nós estaremos recebendo agora, em fevereiro e no início de março, a segunda parcela da participação nos lucros e resultados, que foi fruto da nossa vitória da campanha salarial dos bancários do ano passado. Serão mais de 7 bilhões de reais injetados na economia do nosso país, só da participação nos lucros e resultados dos bancários. Para você ter uma ideia, só aqui na nossa região de Piracicaba, nós teremos em torno de 12 milhões de reais que os bancários estarão recebendo até março de participação nos lucros e resultados. Futs, vamos à conquista nossa, do Sindicato dos Bancários e da nossa categoria. Mas não paramos aí. Já estamos nos preparando para a campanha salarial de agora, em agosto, com data básica, dia 1º de setembro. Vem com a gente para o Sindibã. Aqui, ser sócio faz a diferença. O Paiva, um abraço para o Paiva, a todos os sindicatos dos bancários.